Música Como é que vocês estão meus cornos lindos? Bem, pra começar de conversa esse ASMR foi pedido da minha amiga Sté, essa querida aqui Um beijo, minha periga do suco de laranja, te amo Mas enfim, ela pediu aqui Bloody Panther e Jug Angels Coisa que né, ela ama esse chip mais que tudo Sério, só vocês conversando com ela pra verem Mas enfim, eu também amo esse chip, então eu não vou julgá-la E bem, o Rafa é a voz do Bloody e eu sou a voz da Jug Enfim, chega de enrolação, eu não quero gastar minha energia falando aqui Então, bora pro vídeo Dina, gente, pode começar? Ah, oi Bloody Ah, a gente pode sim É, é, já faz um tempo que eu queria dizer isso pra você Ok, dizer o que exatamente? É, é, como é que eu posso falar isso, é Falar o que exatamente? Eu, eu Gosto de você Ah, eu também gosto de você Somos amigos, né? Não, não, não desse jeito Eu gosto de você de outra forma Ah, então é, de que jeito Eu tô apaixonado por você Eu fico te desenhando toda noite pensando em você Ah, 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 Blendy, eu... Ah, eu sabia que não era pra eu ter falado isso Ei, calma Que vergonha Calma, eu também tô afim de você O quê? Eu também tô afim de você Desculpa não ter dito antes Fico feliz que você também pensa assim Eu também fico feliz Eu te amo Eu também, Blori Só uma vez aqui no final? Ficou curto? Caguei E assim sou eu E que foi pronto para falar de amor O sinto, mas não pude esconder O que é tão fácil ver Assim sempre fui eu Me disse um beijo E te confesso que De um só era um segundo Me devolviste ao mundo Por isso quero mais Quero mais Quero mais